A vípera é demais, agora o que ela tá fazendo é demais de demais, você não vai acreditar. Qualquer peça que eu te mostrar vai custar a bagatela de R$ 9,90, que pra você pagar em duas vezes tá dado. Olha, olha esse bermudão comprido. É em campas, né? Em campas. Gente, é o máximo R$ 9,90 em duas vezes, vai sobrar grana pra caramba. Então sabe o que você faz? Leva o short também. R$ 9,90, olha que legal, com bolsinho, cordãozinho, gente, em várias cores. Gostou? Tem bolsa atrás, hein? Ah, tem bolsa atrás também? Ah, ficou mais barato ainda, então. Esses aqui, olha, ninguém vai resistir, olha esse xadrez, que lindo, R$ 9,90. Você tá vendo todas as estampas que tem, né? Barato. Esse aqui que já vem aceso, pra você chamar atenção mesmo, R$ 9,90 também. Ninguém perde a pessoa com esse aqui, né? Tactel. Né? Se ficar procurando a pessoa, já achou. Botou um short desse, olha, cotton do bom, do bom mesmo, R$ 9,90. Tá, olha, essa tudo tá linda, essa também. Ela leva todas, porque tá muito barato. Regatas em malha fria, é o que é de melhor, R$ 9,90, gente. Como é que nós vamos fazer? Malha fria e crepe também. Malha fria e crepe, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que levar tudo, não vamos? Ah, quer saber o que mais? Pode pagar no cartão também. Olha, é muita mordomia. Aqui, aquelas blusinhas que a gente ama de paixão, em punho, por R$ 9,90. Aqui, regatinha, topzinho, grogurão, R$ 9,90 em duas vezes. E essas camisetas lindésimas, bordadas por R$ 9,90 em duas vezes. Compras acima de R$ 100,00, sabe o que vai acontecer? Você concorre a... você ganha um cupom e concorre a uma BMD. Quem sabe a sorte tá do seu lado, você sai da vida mais, muito mais do que feliz e cheio de roupa. Então, olha, é sábado das 9h às 22h, domingo das 10h às 18h, promoção até sábado. Avenida Joaquina Ramalho, 1222, esquina com Rua Maria Cândida, na Vila Guilherme. Avenida Social, 808, esquina com a Indianópolis. E Rua Voluntários da Pátria, 2402, em Santana, 219-2715. Se você perdeu, você tá completamente doido.